Estou me sentindo melhor, mas acostumado com tudo que está acontecendo, a diferença de troca de posição e entendendo mais do jogo. Eu acho que isso é a coisa mais importante não, mas no começo eu tentava me mostrar mais atleticamente, porque eu era tão bom, minha velocidade, minha força era tão bom quanto os jogadores aqui, mas agora eu tenho que focar em aprender a parte mental. A única coisa que eu aprendi aqui é que nunca, nada que é sobre como é o meu plano, entendeu? É tudo como funciona o plano dos coaches e o plano de Deus. Toda vez que eu fico muito ansioso por causa de uma coisa acontecer e não acontece, é difícil, machuca. Então eu tento não pensar muito. A semana passada eu estava pronto e tive um probleminha no shoulder e fiquei de fora do jogo e já foi uma coisa que faz tempo que eu estou aqui. Antes de entrar aqui, dois, três anos atrás, eu já estava um, dois anos preparando e eu já estava sem jogar futebol americano, só preparando. Então faz três, quatro anos que eu não faço o que eu gosto, porque eu abandonei tudo para mim fazer, minha casa, meu emprego, minha família. Faz quatro anos que eu não consigo fazer jogar, estar num jogo. Então eu tento não pensar muito e quando a hora chegar vai acontecer. Com certeza a mais difícil é a linha ofensiva, é a parte onde você tem que usar mais a cabeça, entender a defesa, é mais complicado, é muito mais jogadas. Com certeza a parte da linha ofensiva é a parte que mais exige mentalmente, né? Eu desde que eu entrei aqui, eu estou disposto a fazer o que eles precisam, entendeu? Eu deixei o meu, deixei o meu conforto. Eu era linha defensiva, era nunca a posição que eu jogava, pediram para mim jogar o L, eu mudei. Agora eles pediram para mim jogar Special Teams, eu mudei. Eu estou para fazer o time, né? 53-man roster, estou disposto a jogar qualquer posição que eles me mandar, entendeu? E aprender rápido, porque eu não tenho muito tempo igual os outros e sou um cara pesado, né? Sou um cara 340 libras e eu tenho que correr como um de 250. Então eu não posso ter nenhuma desculpa para falar para o coach, ó, eu sou muito pesado, não consigo fazer isso. O coach Danny acredita que eu posso fazer, eu tenho que fazer sem reclamar. Não complain. Sobre ter uma bandeira no capacete, era uma coisa que fazia tempo que passava na minha cabeça, mas a NFL é muito burocrática quanto ao uniforme, quanto ao equipamento, né? Então esse foi uma ordem que veio de cima, né? Foi do desenvolvimento internacional da NFL, porque é muito interessante ao redor do mundo a quantidade de fãs que existe e quando um fã, ó, tem um brasileiro que joga no Miami Dolphins, mas quando eu falo assim, quando eles veem a bandeira no capacete ou num... aquilo é muito emblemático. Nós que somos do South America, a gente entende o quão importante é quando nossos países são reconhecidos, né? Porque nosso país sofre muito, com muitos problemas e quando um país de primeiro mundo reconhece a gente em algum esporte ou num trabalho que a gente exerce como repórter, isso é muito importante, né? E isso ajuda a expandir, ajuda a expandir a NFL ao redor do mundo. Eu acho muito importante, né? Temos o Isaac, que é do México também e agora temos um chileno. Acho que é importante isso, né? Eu nunca imaginava que o... o chinê, ele era um jogador de basquete, mas eu nunca imaginava que lá no Chile tinha aquele nível de basquete, né? Muitas pessoas falam assim, Durval, lá no Brasil você jogava futebol americano? Muitas gentes não sabiam que lá tinha um futebol americano. Eu também não sabia que no Chile o basquete tinha aquele nível de esporte, né? E é bom isso. Tanto eu torço pra todo mundo, torço muito por eles, entendeu? Não só por mim, mas que todo esporte na... na América do Sul, na América Central, seja reconhecido, entendeu? O futebol americano, o béisbol, o basquete, nós temos grandes atletas, nós só não temos o incentivo que precisa, né?